Queridos amigos e amigas do São José News, estamos hoje em um dia de festa, dia de comemoração. Há seis meses a Odonto Company está aqui em São José e nós vamos lá ver todo esse trabalho que eles vêm realizando com qualidade e excelência aqui para a nossa cidade. Então, vamos conferir! Amigos do São José News, vocês já estavam lá fora vendo, observando a Odonto Company de São José do Vale do Rio Preto e agora nós estamos aqui com a doutora Rafaela, essa mesa linda de festa de comemoração pelos seis meses da Odonto Company aqui em São José. Doutora Rafaela, muito obrigada por estar recebendo o São José News e conta para a gente como é trabalhar aqui em São José? Você que é de Teresópolis e está aqui convivendo com a população Vale do Rio Pretana, como tem sido essa experiência? Então, está sendo muito legal porque os pacientes estão gostando do atendimento, estão vindo muito por indicação. A gente tem bastante gente que faz implante, que faz prótese e isso é um bom resultado para a cidade porque é uma clínica que é completa, faz tudo dentro do mesmo local e as pessoas, os pacientes estão gostando muito dessa oportunidade que a gente está dando no país de pagamento, essas opções. Ah, esse é um grande detalhe, um detalhe muito especial que são as formas de pagamento, né? Sim. Pagamento facilitado, então o paciente pode vir aqui, tem todos os níveis de atendimento, tem todas as especialidades. Sim, temos todas as especialidades, como implante, ortonontia, prótese, clínico geral, então a gente consegue atender tudo no mesmo lugar. Olha, doutora Rafaela, parabéns, parabéns pelo trabalho, pela oportunidade que você está dando, não só para a população Vale do Rio Pretana, mas para os profissionais também da odontologia, os dentistas, os funcionários, toda a equipe aqui que é de São José, então mais uma forma de emprego, né, gerada, mais uma empresa vindo gerar emprego na nossa cidade. Então, você que está aí, venha conferir aqui a Odonto Company, que está super bem localizada no centro de São José, está o horário de funcionamento e os dias, doutora. É, de segunda ou sexta-feira, de nove às seis da tarde e no sábado de nove às um, tá bom? Então, olha, sábado você que trabalha também pode vir fazer o seu tratamento aqui na Odonto Company. Muito obrigada, doutora Rafaela. Obrigada a você, eu que agradeço a visita. Muito obrigada e muito sucesso para você e para toda a equipe.